Maria Antônia Boa tarde, Elcio. Boa tarde, ouvintes. A dica de hoje é para quem quer se atualizar com cursos gratuitos e de qualidade. O Centro Maria Antônia está com inscrições abertas para três cursos nas áreas de teatro, literatura e artes. O primeiro é Crônicas da Vida Artística Parisiense, que será ministrado pelo pesquisador Conrado Fogagnoli. Esse curso buscará reconstituir a vida artística parisiense a partir da perspectiva daqueles que dela fizeram parte, com base em memórias, souvenirs e crônicas redigidas por pintores, escritores, poetas, críticos de artes, galeristas, colecionadores e amadores das décadas iniciais do século XX. O segundo é Falas Fora do Lugar, Dramaturgia Contemporânea, com o artista de teatro Arthur Kohn, o curso pretende pensar e debater o que significa escrever para o teatro hoje, dada a autonomia que a cena desenvolveu em relação ao drama desde meados do século XX. Já na área de literatura, o curso O Espaço na Literatura de Clarice Lispector, com a pesquisadora Mariana Frazão, pretende analisar a dimensão espacial na escrita de Clarice Lispector, revelar a linguagem arquitetônica nos textos da escritora e fomentar o diálogo entre práticas literárias e arquitetônicas. Para se inscrever, basta acessar o sistema Apolo da USP. Confira o link do sistema e mais informações pelo site do Centro Maria Antônia, que é No menu, escolha a página de cursos, lembrando que todos os cursos são gratuitos e abertos a toda a sociedade, sem necessidade de vínculo com a USP. Sandra Lima, para o Cultura na USP.